E aí Quer aprender raciocínio lógico de uma forma rápida e simples para qualquer concurso? Então assista esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática Pra Passar. Pessoal, estamos aqui numa jornada do bem. Exatamente isso que você falou. Qual é a nossa missão aqui? Transformar sonhos em realidade. Resumindo, qual é a nossa missão aqui? É mudar a história da vida das pessoas. É transformar a sua vida. É transformar, é mudar realmente. Elevar você, levar você para um outro patamar. Você realizar seus sonhos. Poder ajudar a sua família. Essa é a nossa missão. É a corrente do bem. Essa é a missão do MPP. Por isso que sempre falamos. Somos uma família. Aqui é a família MPP. Legal? Então, pessoal, vamos juntos. Estamos nessa jornada junto. Juntinho aí com você. E, cara, vamos, como eu falei, transformar o seu sonho em realidade. Basta você acreditar no método MPP. Legal? Energia lá em cima. E está aqui. Nesse vídeo de hoje, vamos lá. Aprenda RLM definitivamente em poucos minutos. Repete aí. Agora é lá em cima. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Juntos conseguiremos essa vaga. Mas antes de começarmos o nosso aulão, né? Vou mostrar para vocês aqui mais um depoimento de um membro da família MPP. Esse depoimento da Giovana está sensacional. Peço um pouquinho de atenção. Só um pouquinho. Por quê, pessoal? Muito em breve. Eu tenho certeza disso. Como aconteceu com a Giovana, vai acontecer com você. Muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, preste atenção aqui no depoimento dessa guerreira. Olha que legal, pessoal. Olha que bacana. Olá. Sou eternamente grata ao MPP por ter me ajudado na preparação para o concurso do TJ São Paulo. Fiquei em quarto lugar. Quarto lugar na classificação na minha cidade. Por sinal, uma das que tem a nota de corte mais alta do interior. Preste atenção nesse depoimento, pessoal. Ele é muito importante. Olha que legal. As aulas foram imprescindíveis para a obtenção do meu sucesso. Os professores Marcão e Renato são excelentes, muito didáticos, o que faz o cursinho se tornar extremamente leve e descontraído durante a aprendizagem. Sempre tive dificuldade em exatas, mas com estes dois, ela se tornou algo muito tranquilo de lidar. Sempre indico o MPP aos meus colegas e amigos que estão se preparando para concursos públicos. Vocês são feras demais. Excepcionais. Desejo muito sucesso à família MPP. Olha aí. Obrigada por estarem junto comigo nessa conquista. Abraços. Giovana. Cara, esse depoimento é muito legal. Olha o que eu falei no início. Qual é a nossa missão? Marcão, qual é a missão do MPP? É transformar sonhos em realidades. É mudar. É transformar a história da vida das pessoas. Nós aqui trabalhamos com sonhos. E, cara, isso não tem preço, cara. É muito legal. Você, pô, precisamos de grana, claro. A gente vende o curso, tal, tudo mais. Cara, mas antes disso, cara, é você, né? A nossa missão aqui, antes do dinheiro, é ajudar as pessoas. Essa é a nossa missão. Rezo, porque eu fico até emocionado, cara. Acabo até me embolando aqui. Enfim, cara, é porque é muito gratificante, cara. Você vê a pessoa chegando aqui desesperada, sem saber nada. Pois chega lá, ó, quarta colocada no TJ São Paulo. Pô, cara, isso não tem preço. Vai mudar a história da vida dela, da família, se ela tem filho. Cara, tudo muda. E isso é muito legal. Show? Então, pessoal, agora é de verdade, sem mais delongas. Fazer energia lá em cima. Eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento, né? Com essa energia, com essa emoção, como eu estou lendo aqui o da Giovana. Agora, vamos iniciar o nosso aulão. Simbora! Tá aqui as nossas redes sociais, né? Troca o like e desigua de volta. Essa daí é do Renato. Essa daqui são as minhas. Meu Instagram. Vai lá, tô precisando de seguidores. E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando no Maracanã. A galera já tá ligada. Tem uma galera que já tá ligada, ó. Caneta. Ó, vou chegar pertinho de você, ó. E papel na mão. Simbora! Pra nossa primeira questão do nosso aulão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se tá cortando alguma coisa. Não tá cortando nada. Tá aqui no finalzinho, mas dá pra ver. E vamos lá, pessoal. Simbora! Pra nossa primeira questão. Vamos lá! Caneta e papel na mão. Considere a seguinte proposição. Vamos lá. Tá aqui a nossa proposição. Neste concurso, Pedro será aprovado ou não será aprovado. Analisando segundo a lógica, essa afirmação é um exemplo claro de... Pessoal, temos aqui a frase, né? Ou a negação da frase. Anota aí, por favor. Vou te passar um bizu aqui que você não vai mais errar esse tipo de questão. Anota aí o bizu. Qual é a parada? Sempre que tivermos essa estrutura, a frase ou a negação da frase, o resultado dessa estrutura lógica será sempre verdadeiro. Se o resultado é sempre verdadeiro, essa tabela verdade tem um nomezinho de batismo. Ela é chamada de tautologia. tautologia. Porque essa estrutura ela é sempre verdadeira. E quando a estrutura lógica é sempre verdadeira, ela é chamada de quê? De tautologia. Agora, se tivéssemos aqui essa estrutura, a frase e a negação da frase, o resultado dessa estrutura lógica é sempre falso. E qual é o nomezinho de batismo dessa estrutura lógica? Com tra dição. Ok? Então, pessoal, vai bem, né, é bem rápido. Você tem que identificar, você tem que ter o comando aí na sua cabeça. Então, qual é a parada? A frase ou a negação da frase, né, essa estrutura lógica, ela é sempre verdadeira. Qual é o nomezinho de batismo de uma estrutura lógica que é sempre verdadeira? Tautologia. Agora, se tivermos uma estrutura desse formato, a frase e a negação da frase, essa estrutura lógica, independente dos valores, ela é sempre falsa. E quando ela é sempre falsa, qual é o nomezinho de batismo dela? Contradição. Levando aqui para a questão, ficou fácil, né? Tudo lindo, né? Coloca aí para mim, no bate-papo, eu preciso desse retorno para ver se você atendeu, né? A proposição, ela é uma tautologia, né? Essa proposição é uma tautologia ou uma contradição? Né? Coloca aí no bate-papo para mim. Coloca aí, por favor. É uma tautologia ou uma contradição? Marcão, com certeza é uma tautologia. Por quê? Temos aqui a frase ou a negação da frase. E você falou que essa estrutura lógica ela é sempre verdadeira. Se ela é sempre verdadeira, Marcão, ela é uma tautologia. Qual é o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar no meu concurso. Show de bola? Já anotaram aí esse macetezinho? E agora vamos para a nossa segunda questãozinha. Caneta e papel na mão, pessoal. Esse aulão com certeza será o melhor aulão das nossas vidas. Legal? Então, pessoal, vamos lá. Um recadinho, né? Rapidáce, um recadinho aqui para vocês. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal e na descrição do vídeo, você que está perdidão no baile, na descrição do vídeo colocamos o link dessa aula. Não deixe de baixar o material da aula. Tá? Baixando o material da aula, automaticamente você entra para a nossa lista VIP. Baixou o material, vai ter uma pesquisinha aí, uma pesquisa, precisamos te ouvir. Vai ter uma pesquisa bem rápida, né? E no final vai ter um material para você buscar. Faça essa pesquisa, pessoal, porque essa pesquisa é muito importante. Nós precisamos te conhecer, tá? Então, isso aí é para o seu bem. Por quê? Fazendo essa pesquisa, a gente vai fazer uma análise e vai estar sempre melhorando aqui os nossos alunos. Então, não deixe de fazer a pesquisa para você baixar o material. Show de bola? E além de baixar o material, como eu falei, você vai entrar automaticamente para a nossa lista VIP e entrando para a nossa lista VIP, o que vai acontecer, Marcão? Você não falou nada. Você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas. Vai perder essa? Vai ficar de fora? Então, baixe o material da aula. Vamos lá, pessoal. No que se refere à estrutura lógica, julgue o item que se segue. agora é a questãozinha certo ou errado. Qual é a banquinha? Quais são as banquinhas que gostam desse estilo de questão? A SESP e a Quadrix. É uma banquinha que está imitando o SESP. Tá? Então, pessoal, agora é certo ou errado? Tá? Como é que a gente julga? Como é que a gente faz o julgamento desses itens? Se ao analisarmos o item faça sempre assim se ao analisarmos o item a resposta for sim significa que o item está o quê? Certo. Se ao analisarmos o item a resposta for não significa que o item está errado. Ah, Marcão. Agora eu entendi. Né? Eu vou analisar e vou julgar. se a resposta for sim significa que o item está o quê? Certo. Se a resposta for não significa que o item está errado. Então, vamos lá. Estou te ensinando a trabalhar com as questões estilo certo e errado. Agora, vamos lá, pessoal. Simbora para a questão. Tá aqui o item. O valor verdade da expressão lógica é... Pessoal, tem dois conectivos aqui, ó. Só que está representado ali simbolicamente. Vamos lá. Toda aula de raciocínio lógico eu estou ensinando a representação simbólica dos operadores lógicos, dos conectivos. Vamos lá. Preste atenção. E E ó E ou 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 C então e C e somente C. Marcão, sensacional. Cara, repete aí na sua casa. Eu não estou de brincadeira. Eu não estou zoando. De boa, de boa. Por favor, pelo amor de Deus. Repete aí na sua casa que você vai memorizar. Tá? Vamos lá. Sério, essa brincadeirinha vai fazer você memorizar. E ó o chapéuzinho E ou ó ou C então e o C e somente C. Então responda pra mim. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Quem é esse cara aqui? A dupla seta. Coloca aí. Quem é a dupla seta? Coloca aí no bate-papo. E quem é a setinha? Coloca aí. Dupla seta. Quem é a dupla seta? Coloca aí pra mim no bate-papo. Quem é a setinha? Pô, com certeza depois dessa dica você já tá com autoridade. Pô, Marcão, a dupla seta é o C e somente C. E a setinha? Quem é a setinha? É o C então. É a condicional. Pô, legal. Já identificamos os caras. Agora, pessoal, tem uma coisa que se você der mole, né, você vai errar a questão que é a precedência dos conectivos. Vamos levar pra matemática pra gerar uma autoridade? Vamos lá. O que a gente faz lá na matemática, pessoal? Primeiro a multiplicação, depois a divisão, não é isso? A gente separa, né? Então, há uma precedência, né? Eu faço ali primeiro a multiplicação e depois eu faço a soma, sim ou não? Senão, o cálculo vai dar errado, né? Pode dar um outro valor, sim ou não? A mesma coisa acontece com a lógica. Qual é a ordem de precedência desses caras, Marcão? Fala pra gente. Ó, vamos lá. Primeiro é o E. Primeiro é o E. depois vem o OU e o OU. Legal? Vem o OU e o OU. Depois vem o C, então. E depois, né? Por último, vem o C e somente C. Tá? Tô te dando uma mini aula aqui de tabela verdade. Tá? E por fim, o C e somente C. Marcão, não sabia disso. Então, pessoal, olhando ali a nossa ordem de precedência, quem vem primeiro? O C, então. Não é isso? O C, então, ele vem primeiro. Então, pessoal, o colcheite, deixa eu até tirar aqui, ó. Ao invés de eu fazer isso daqui, né? Ao invés de eu fazer isso daqui, que é o que você deve, né? Com certeza você deve ter feito isso. Eu vou fechar com C, então. Por quê? Eu vou obedecer a ordem de precedência dos conectivos. Quem vem primeiro? O C, então. Então, ele vai puxar para ele. A ideia é essa. Ficou claro? Então, quem vem primeiro? O C, então. Se o C, então, vem primeiro, o colcheite tem que ser usado aqui. Agora, pessoal, tudo tranquilo. Coloquei ali o colcheite, agora eu vou fazer o cálculo. Não é isso? Eu vou fazer um cálculozinho aqui. Mas antes de fazer o cálculo, vamos relembrar a tabela verdade desses caras. vamos relembrar a tabela verdade desses caras para não ter gritaria lá na frente. Vamos lá. Tabela verdade do C, então, da condicional. O que diz a tabela verdade do C, então, pessoal? V com F dá F. Repetindo. V com F dá F. Qualquer outra combinação de resultado vai dar o quê? Verdadeiro. O que eu estou querendo dizer para você? Que só tem um caso no C, então, que dá falso. É quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Aí tem a brincadeirinha. Vera Fischer é feia. Beleza? Então, só tem um caso na condicional que dá falso. É quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Qualquer outra combinação vai dar o quê? Verdadeiro. Então, por exemplo, verdadeiro com verdadeiro no C, então, vai dar verdadeiro. Falso com verdadeiro no C, então, vai dar verdadeiro. Falso com falso no C, então, vai dar verdadeiro. Por quê? Porque o único caso que dá falso é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Show de bola? Agora, vamos lá. Tabuada da bicondicional do C e somente C. O que diz a tabuada desse cara? Iguais iguais da V diferentes diferentes da F iguais da V diferentes da F. O que você entende por iguais e o que você entende por diferentes? Iguais dois verdadeiros e dois falsos. Diferentes um verdadeiro e um falso ou vice-versa um falso e outro verdadeiro. Então, repetindo, iguais da V diferentes da F. Vamos lá. Verdadeiro com verdadeiro na bicondicional vai dar o quê? Verdadeiro. Falso com falso na bicondicional vai dar o quê? Verdadeiro. Verdadeiro com falso vai dar que resultado? Falso. E falso com verdadeiro vai dar o quê? Falso. levando essa ideia agora para a questão com certeza ficou mais fácil porque a gente já sabe a tabela verdade. Então, vamos lá, pessoal. Fazendo aqui os cálculos. 2 é maior que 3? Agora eu quero a sua participação. 2 é maior que 3? Isso é verdadeiro ou falso? Pô, Marcão, 2 é maior que 3? Pô, isso é falso. Então, você já coloca aqui, ó. Isso é falso. 1 é maior do que 0? Né? Perdão. 1 é menor do que 0? Isso é verdadeiro ou falso? Pô, Marcão, isso é falso. 3 é diferente de 4? Isso é verdadeiro. Agora sim. Vamos lá. Vou repetir aqui a primeira parte. e já vou fazer o cálculo aqui dentro do colcheite. Quem vai me dar o resultado? O C, então. O que que diz a tabuada do C, então? Né? V com F dá F. Qualquer outra combinação, o resultado será o quê? Verdadeiro. Então, coloca aí pra mim no bate-papo. falso com verdadeiro no C, então. Segunda tabela verdade. Vai dar qual resultado? Coloca aí que eu já tô olhando o que vocês estão escrevendo. Coloca aí, galera do Face e do YouTube. Quero saber falso com verdadeiro no C, então. Pô, Marcão, falso com verdadeiro no C, então, vai dar verdadeiro. porque o único caso que dá falso é V com F. Beleza. Só que agora não é o C, então. Quem é o cara que vai dar o resultado? É o C e somente C. É a bicondicional. O que que diz a tabuada da bicondicional? Iguais da V diferentes da F. Lindão. Pô, Marcão, falso com verdadeiro. falso com verdadeiro. Eles são diferentes. Pois, se eles são diferentes, segundo a tabela verdade, o resultado vai ser falso. Beleza. Se o resultado é falso, já tem como eu julgar o item. Olha o que ele está falando aqui. O valor verdade da expressão lógica é falso? Sim. Opa! Se a resposta for sim, o que que a gente combinou? O item está certo. Gostaram dessa questãozinha? Fui devagarinho, passo a passo e relembrei aqui com vocês a tabela verdade. Show de bola? Você gostou? Deixe o seu gostei aí no vídeo e, cara, compartilhem esse vídeo. Se você realmente gostou, né? Se você, esse vídeo te ajudou, vamos entrar nessa corrente do bem, compartilhem aí esse vídeo, chamem o amiguinho e o amiguinha para assistir também. Vamos lá e simbora. Marca o amiguinho, marca o amiguinha e vamos que vamos. Pessoal, é a corrente do bem. Vamos transformar, né? Esse mundo, a educação, ela transforma. Então, vamos que vamos. Vamos ajudar o próximo. Simbora. E aí, Marcão, não vou ajudar ninguém. Vou guardar esse bisu só para mim. Que isso, cara. Vamos lá. Simbora, pessoal, sem mais delongas. Olha aí, uma questãozinha de ciclo. Cara, isso sempre cai nas provas de raciocínio lógico. Vamos lá. Considere as primeiras figuras de uma sequência. Ó, um, dois, vou até enumerar aqui, né? Ó, um, dois, já está aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí começa, vai repetir de novo. Dez, onze, doze, três, ou seja, vai repetir de nove, nove. Olha o que ele fala aqui para a gente. Nessa sequência de figuras, a figura dez é igual à figura um. A figura onze é igual à figura dois. A figura doze é igual à figura três. E assim por diante. Dessa forma, a figura dois, três, dois, será, será, qual é o bizu? Pega a posição e divide pelo tamanho do ciclo. Eu vou enumerar aqui para saber o tamanho do ciclo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí vai se repetir de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Marcão, lindo. Tudo lindo. Resumindo, Marcão, lindão. É isso aí. Porque eu descobri o tamanho do ciclo. Vai de nove em nove. Aí, pessoal, você vai pegar a posição sempre. Método MPP. Método MPP. Vamos lá. Você vai pegar a posição e vai dividir sempre pelo tamanho do ciclo. Aí, vamos lá. Vinte e três por nove vai dar dois. Não é isso? Dois vezes nove, dezoito. Dezoito para vinte e três, cinco. Não é isso? Dezoito para vinte e três, cinco. Abaixo, dois. Tieteteca. Lágrimas vão rolar. Não é isso? Vamos lá. Cinquenta e dois por nove vai dar cinco de novo, né? Vai dar cinco. Cinco vezes nove, quarenta e cinco. Quarenta e cinco para cinquenta e dois, sete. Não é isso? Então, o resto aí seria quanto, pessoal? Sete. Aí, acabou a questão, pessoal. Feito a continha, você vai fazer o seguinte. Você vai escrever sempre a palavra resposta. Olha que interessante. o resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto? Sete. Aí você vai olhar, né? O sete, ele está se relacionando, ele está sendo associado, melhor dizendo, a qual figura? A figura sete. Então, o sete, né? O resto sete, na verdade, ele está representando a figura sete. E essa figura, que eu vou até desenhar aqui, é o nosso gabarito. vamos lá? Olhar as opções? Deixa eu só colocar aqui a figura. Essa é a figura sete. Né? Então, essa é a nossa resposta. Né? Essa figura seria a figura dois, três, dois. Pode acreditar. Olhando lá as opções, vamos lá? Qual é o nosso gabarito? letra B de bola. Show! Gostaram dessa dica? Muito bacana, né? Simbora para a próxima questão, pessoal. Vamos que vamos. Olha aí. Essa questãozinha é muito legal. Vamos lá. Que domingo é esse, hein? É, você estudando raciocínio lógico. Agora é aulão todo dia. Família MPP. É isso aí. É conteúdo. É o que eu falei lá. Né? Estamos numa jornada do bem. E qual é a nossa missão? Transformar sonhos em quê? Em realidade. Então, é conteúdo atrás de conteúdo. Conteúdo, conteúdo. Em uma hora vai dar bom. Com certeza. Vamos, né? Conseguir, né? Os nossos objetivos. Vamos lá? Olha aí, pessoal. Para cima. Olha essa questãozinha. Considere falsa a afirmação. Cristiano é policial militar e Ana é policial civil. Considere verdadeira. Considere verdadeira. A afirmação. Se Cristiano é policial militar, então Ana é policial civil. Nessas condições é necessariamente... Então, pessoal. Qual é a jogada aqui? Eu tenho uma conjunção falsa e eu tenho uma condicional verdadeira. Só que tanto a conjunção, quanto a condicional, elas são formadas pelas mesmas frases. Legal? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso construir a tabela verdade dessa conjunção e dessa condicional. Para ver a linha da tabela verdadeira, que essa conjunção é falsa e aonde a condicional é o quê? Verdadeira. Para poder chegar a uma conclusão. Vamos lá, pessoal. Essa conjunção é formada por quantas proposições simples? Por duas. Cristiano é policial militar e Ana é policial civil. A condicional também é formada por duas proposições simples. Cristiano é policial militar e Ana é policial civil. Bom, se a minha proposição composta tem duas proposições simples, quantas linhas tem a minha tabela verdade? Aí tem uma formulazinha. 2 elevado a N. Essa formulazinha determina o quê? O número de linhas da tabela verdade. Onde N é o número de proposições simples. Como aqui nós temos duas proposições simples, então seria 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar quanto? 4. Então a minha tabela verdade terá quantas linhas? 4. Então vamos lá, pessoal. Montando aqui a tabela verdade. As duas primeiras colunas, As duas primeiras colunas fazem referências às proposições simples. Então as duas primeiras colunas estão sempre associadas às duas proposições simples. Então aqui, ó. Cristiano é policial militar. Eu vou chamar de C. E Ana é policial civil. Eu vou chamar de A. Então as duas primeiras colunas estão associadas sempre às proposições simples. Aí vamos lá. Qual é a primeira proposição composta? É a conjunção. Representação simbólica. C e A. Eu estou representando aqui essa frase. Eu abreviei essa frase. Cristiano é policial militar. E Ana é policial civil. Qual é a outra proposição composta, Marcão? Se Cristiano é policial militar, então Ana é policial civil. Então seria C. Então A. Vou colocar aqui. C. Então A. Perfeito. Está aqui a minha tabela verdade. Quantas linhas tem a tabela verdade? Quatro. Uma. Duas. Tentar não ficar muito torto aqui. E aqui. Três. E aqui no finalzinho. Quatro. Deixa eu ver se cortou ali. Está cortando aqui no final. É o inimigo agindo. Deixa eu ver aqui para não cortar. Ah, Marcão. Vai ficar torto. Beleza. O importante é não cortar e você enxergar aí a tabela. Beleza? Está aqui. Show de bola. Deixa eu ver se cortou. Não. Agora dá para ver. Vai cortar não. Vamos lá, pessoal. A primeira coluna, ela representa sempre a primeira frase, que é a Cristiana é policial militar. A segunda coluna representa sempre a segunda frase, que é a Ana é policial civil. Aí vamos lá. Para montar as duas primeiras colunas, vamos usar uma técnica. A técnica da metade, exatamente. Ó, quantas linhas tem a tabela verdade? Uma, duas, três, quatro. Então, a primeira coluna vai ter a metade. Qual é a metade de quatro? Dois. Então, a primeira coluna terá duas verdadeiras e duas o quê? Falsas. A segunda coluna vai ter a metade da primeira. Ou seja, vai ter uma verdadeira e uma falsa. Uma verdadeira e uma falsa. É sempre assim, Marcão? Sim. Vamos lá para você tirar uma onda. Se a tua tabela verdade, perdão, tivesse oito linhas, a primeira coluna, qual é a metade de oito? Quatro. Ela teria quatro verdadeiras e quatro o quê? Falsas. A segunda coluna, ela teria a metade da primeira. Ou seja, duas verdadeiras e duas falsas. Duas verdadeiras e duas falsas. E assim sucessivamente. É a técnica da metade. Beleza? Agora ficou fácil, pessoal. Como é que a gente vai achar o resultado da conjunção? Em outras palavras, a tabela verdade do E. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá falso. Então, só dá verdadeiro na primeira linha. Tudo V dá V. Caso contrário, vai dar o quê? Falso. Então, no E, resumindo. Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Agora, no C, então. O que diz a tabuada do C, então? Será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. D, mais casos, o resultado é o quê? Verdadeiro. Beleza? Agora, qual é a parada, pessoal? Eu vou analisar quais as situações que a conjunção é o quê? Falsa. A conjunção é o E. E vou analisar também, é simultâneo. Qual é a situação em que a condicional é o quê? Verdadeira. Pô, Marcão. Pô, Marcão. Conjunção falsa e condicional verdadeira, isso acontece na terceira e na quarta linha. Ó, isso acontece na terceira e na quarta linha. Todo mundo entendendo aí a questão? Todo mundo visualizando isso? Eu tenho que olhar ao mesmo tempo. Qual é a situação na tabela em que a conjunção é falsa e a condicional é verdadeira? Pô, Marcão. É na terceira e na quarta linha. Conjunção falsa e condicional o quê? Verdadeira. Aí, pessoal, ficou fácil. Por quê? Olha agora para as duas primeiras colunas. A primeira coluna está representando qual frase? Coloca aí no bate-papo para mim. O C representa qual frase? Cristiano é policial militar. Né? E a letra A representa qual frase? Ana é policial civil. Olhando essas duas situações, qual é a única proposição que manteve o valor lógico? Coloca aí para mim. Foi a do Cristiano ou foi a da Ana? Vamos lá. Olhando as duas situações. Olhando as duas situações. Qual foi a única proposição que manteve o mesmo valor? Foi a do Cristiano, que é a primeira, ou foi a da Ana, que é a segunda? Coloca aí para mim no bate-papo. Eu quero ver se realmente você está entendendo o que eu estou falando. Coloca aí. Vamos lá. Estou de olho aqui. Vamos lá. A Marcão, com certeza, foi a do Cristiano. Porque, tanto no primeiro caso, quanto no segundo, ela manteve o mesmo valor. Ela é falsa. Então, pessoal, qual é a certeza que eu tenho aqui? Que Cristiano é policial militar é uma proposição que é falsa. Ah, Marcão, e a Ana? A Ana, eu não posso falar nada. Ela é uma dúvida. Por quê? Porque, no primeiro caso, ela é verdadeira e no segundo caso, já está dando falsa. Então, Ana é policial militar? É uma dúvida. Eu não posso garantir nada em relação a Ana. Agora, em relação ao Cristiano, eu posso garantir. Qual é a garantia aqui, em relação a Cristiano? Pô, Cristiano é policial militar? Pô, Marcão, essa proposição, com certeza, nessa estrutura, nesse contexto, ela é falsa. Porque, tanto na primeira situação, quanto na segunda, o resultado foi o mesmo. Aí, pessoal, ficou fácil. Vamos lá. Falsidade que Ana é policial militar? Está errado. Eu não posso falar nada em relação a Ana. Verdade que Cristiano e Ana são policiais civis? Está errado também. É verdade que Ana é policial civil? Está errado. Olha aqui, ó. É falsidade que Cristiano é policial militar? Sim. É a única certeza que eu tenho. Marcão, que questão legal. Então, cara, anota isso aí, porque está caindo em prova e você não vai mais errar esse tipo de questão. Beleza? Simbora para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá. Pô, Marcão, essa tabela ficou feia, hein? Mas eu entendi. Pô, tem que reclamar de alguma coisa. Beleza, pessoal. Não se liga na tabela, não, porque sai torta mesmo. Vamos lá. Próxima questãozinha. Próxima questãozinha, simbora. Vamos lá, para cima. Olha aí a próxima questão. Alberto, Clara e Eduardo são irmãos. Alberto, Clara e Eduardo são irmãos. E suas idades são 10, 12 e 15 anos. Não necessariamente nessa ordem. Cada um deles pratica um esporte. Um pratica futebol, o outro basquetebol e o outro voleibol. Alberto não pratica voleibol. Eduardo é 5 anos mais novo que Clara. E quem pratica basquetebol é o mais velho entre os três irmãos. A partir dessas afirmações, é correto concluir que... Vamos lá. Vou montar aqui uma outra tabelinha. Por quê? Essa questãozinha, pessoal, é de associações lógicas. E esse tipo de questão já tem uma cara. Ele vai sempre associar pessoas com alguma coisa. Pessoas com alguma coisa. E qual é a jogada? Para matar esse tipo de questão. Temos que construir uma tabelinha. Qual é a função dessa tabela, Marcão? Organizar as informações. Então, vamos lá. Montando aqui a minha tabela. Alberto. Vou colocar aqui Alberto. Clara e Eduardo. Alberto. Clara. E Eduardo. Tem que ver se está cortando. Deixa eu olhar aqui no meu retorno. Não, não está cortando não. Aí na parte de cima eu coloco as idades. 10, 12 e 15. E depois os esportes. Futebol. Basquetebol. E por fim, o voleibol. Não é isso? Beleza. Aí eu vou fechar aqui a minha tabela. É guerra, cara. É guerra. É guerra. Ficou melhor do que a outra. Está melhor. Vamos lá. Se embora. Agora, pessoal. Tudo que for falado, eu tenho que marcar na tabela. Começando, né? Primeira informação. Alberto não pratica voleibol. Alberto não pratica voleibol. Ok, aqui. Marquei o X. Ok não, né? Marquei o X. Eduardo. Preste atenção. Eduardo é 5 anos mais novo que Clara. Bom, coloca ele bate papo para mim. Quais seriam as idades do Eduardo e Clara para essa situação? Pô, Eduardo é 5 anos mais novo do que a Clara. Não é isso que ele está falando? Eduardo é 5 anos mais novo do que a Clara. Ou seja, a diferença de idades, a diferença entre as idades tem que ser de 5 anos. Então, com certeza, um tem 15 e o outro tem 10, né? Nesse contexto. Então, pessoal, se o Eduardo é mais novo, com certeza o Eduardo tem 10. E a Clara, a Clara, ela tem 15. Só que quando eu marco o ok, o que eu tenho que fazer desse tipo de questão? Eu tenho que eliminar linha e coluna, tá? Na parte da tabela que está sendo mencionada. No caso, eu estou falando das idades. Então, eu não posso eliminar aqui os esportes, tá? Linha e coluna. Clara tem 15 anos. Ok. Aí eu tenho que eliminar linha e coluna. Quando você vai eliminando, vai aparecendo os outros. Olha o que sobrou aqui para o Alberto. 12 anos. Beleza. Já fechei essa parte aqui da minha tabela. Quem pratica basquetebol é o mais velho entre os irmãos. Pergunta aos senhores. Quem é o mais velho entre os irmãos? Pô, Marcão. Olhando aqui a tabela, o mais velho, né? A mais velha seria a Clara. Então, se a Clara, ela é a mais velha, com certeza ela joga o quê? Basquetebol. Ok. Ela pratica basquetebol. Só que quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e o quê? E coluna. O que sobrou para o Alberto? Futebol. Só que quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e coluna. E o que sobrou para o Eduardo? Vôleibol. Ih, Marcão, fechou a tabela? Fechei. Agora, é só marcar o V da vitória. Clara tem 15 anos e Eduardo tem 12. Vamos olhar. Clara tem 15 e Eduardo tem 10. Então, a letra A está fora. Se Alberto pratica esportes, então ele tem 12 anos. É uma proposição composta. É uma condicional. Então, pessoal, preste atenção. Quem vai dar o resultado é a tabela verdade. Alberto pratica futebol? Aí eu vou olhar. Alberto pratica futebol? Sim. Verdadeiro. Ele tem 12 anos? Sim. Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro na condicional. Vai dar qual resultado? Verdadeiro. Então, gabarito é letra B de bola. Tim Marcos, analisa as outras com a gente? Vamos lá. Basquetebol é o esporte praticado pelo Alberto? Não. O Alberto pratica futebol. Está fora. Clara tem 15 anos? Verdadeiro. Verdadeiro. Ela pratica voleibol? Falso. Ela pratica basquete. Vera Fischer é feia. Então, essa proposição é falsa. O irmão praticante de voleibol não tem 10 anos? Errado. Ó, quem tem 10 anos? Eduardo. E ele pratica voleibol. Ok? Então, pessoal, a única verdadeira é a letra BRAVO. Legal? E assim finalizamos mais um aulão aqui no nosso canal, no YouTube e na nossa página no Facebook. Galera do YouTube, do Face, muito obrigado pela presença de todos. E eu peço aí um pouquinho, né, alguns minutinhos aí de atenção. Pra quê, Marcão? Então, pô, vamos lá. Você quer passar em qualquer concurso de raciocínio lógico? Você quer ter o mesmo resultado da Giovana, que tirou o quarto colocado? Ela ficou em quarto lugar na cidade dela, pro concurso do TJ São Paulo? Você quer aprender todos esses macetes e várias questões de raciocínio lógico que caem sempre em concurso? Então, eu tenho a solução para o seu problema. Um minutinho. Um minutinho. Pô, Marcão, não é um minutinho, não. Tô brincando. Alguns minutinhos, pessoal. Vamos lá. Pô, cara, isso aqui vai mudar a história da sua vida, cara. Pode acreditar, né? Esse curso aqui vai mudar a história da sua vida. Vamos lá. O que oferecemos nesse curso, pessoal? Esse é o nosso módulo completo de raciocínio lógico. É um curso que nós criamos justamente de tanto aluno reclamar. Pô, Marcão, eu vou fazer três, quatro concursos esse ano. Pô, vou ter que fazer vários investimentos? Pô, pensando nisso, pensando nisso, o que a gente fez? Criamos um módulo completo de raciocínio lógico. É aquele módulo que vai dar base para você fazer um concurso para a FGV, para a SESP, para a CISGRAM Rio, para a VUNESP. Enfim, é aquele módulo completo, completão, que tem os principais assuntos cobrados em raciocínio lógico. Então, vamos lá. Módulo completo de raciocínio lógico. O que nós oferecemos? Oferecemos um módulo teórico, com os principais tópicos cobrados, e exercícios das principais bancas. E mais os aulões ao vivo, semanais, que nós fazemos. Os aulões ao vivo, semanais, que nós fazemos. Marcão, interessante esse curso. Pô, achei bem bacana. Pô, se nós parássemos aqui, já seria sensacional. Você ter um curso teórico, que já é focado em exercícios, e mais aulões ao vivo, semanalmente, já seria uma coisa surpreendente. Só que esse curso, pessoal, nesse curso, colocamos para vocês três bônus. Primeiro bônus, colocamos um curso completo de raciocínio lógico, analítico. Analítico. Pô, Marcão, eu ia perguntar disso aí. Então, você está levando de graça esse curso. Além do raciocínio analítico, colocamos para vocês 30 simulados de RLM, todos gravados, já estão aí no curso para você estudar. E, por fim, uma apostila de RLM com 173 questões comentadas. É isso mesmo que você ouviu. Você está levando três bônus nesse curso. Você está levando um curso completo de raciocínio analítico. Está levando 30 simulados, já estão gravados, no seu curso. E mais uma apostila com 173 questões comentadas. Marcão, quanto custa tudo isso? Vamos lá. Eu vou até olhar aqui, cara, para não falar besteira para vocês. Eu vou pegar até o meu celular, nesse domingão maravilhoso. Entrei aqui no site. Se fôssemos cobrar por tudo isso, o curso teórico, os aulões, mais os três bônus, o seu curso sairia por 524 reais e 60 centavos. Esse é o valor que deveríamos cobrar para você, por tudo isso que nós estamos oferecendo. Mas hoje, hoje, você vai pagar 10 de 20 reais e 99 centavos. Marcão, eu não estou acreditando. Eu vou olhar até aqui de novo. Eu vou até olhar novamente. Não é possível. Nem eu estou acreditando. Então, exatamente isso. Esse curso está 60% off. Então, pessoal, resumindo a história. Se você chegou até aqui, é porque você realmente está interessado. Você quer mudar a história da sua vida. Então, esse curso hoje, o seu investimento hoje, é 10 de 20 reais e 99 centavos. Pô, Marcão, eu saio aí numa balada. Pô, não gasto menos de 300 pontos. Não gasto menos de 200 reais. Aí, cara, vai na vida de cada um. Realmente, isso aí é uma escolha. Né? A escolha. A vida é uma escolha. Né? E o sucesso é uma decisão. Né? E o sucesso é uma decisão. O time, né? Matemática para passar um time. Nosso time é vitorioso. Né? Aqui é foco total. Né? É material. É disciplina. Né? É clareza. Você tem que ter clareza no que você quer. Não adianta você comprar, fazer esse investimento também, se você não vai estudar. Se você, ah, não, só comprei o curso. Porque, pô. Estou de boa aqui, estou com o curso de matemática para passar. Você nem vê nenhum vídeo. Então, nem faça o investimento. Você tem que ter clareza no que você quer. Pô, Marcão, quero ser policial militar. Pô, eu quero ser policial civil. Pô, eu quero passar para um tribunal. Eu quero passar para um... Cara, tem que ter clareza. Pô, e para isso eu preciso de quê? Né? Cara, não fica aí de queri-queri, corococó com a vida. Tome uma atitude. Por quê, pessoal? A única coisa que não volta na vida é o tempo. O tempo é o bem mais precioso. Vai chegar lá na frente, você vai se arrepender. Né? E vai tentar agir, aí já é tarde demais. Né? Aí já é tarde demais. Legal? Então, recadinho dado. Vamos à nossa mensagem. Está aqui, ó. Nós somos o que escolhemos ser. Nós somos o que escolhemos ser. Cara, você pode chegar a qualquer lugar. Basta você querer e fazer por onde. Né? Qual é o seu Everest? Né? Você quer chegar aonde? Né? Nós escolhemos... Está aqui, ó. Nós somos o que escolhemos ser. Qual é o seu Everest? Corra atrás dos seus sonhos. Venha conosco. Vamos transformar esse sonho em realidade. Venha estudar com a gente. Venha fazer parte da família MPP. Legal? Pessoal, fique com Deus. Um bom domingo a todos. Espero ter ajudado. Né? E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.